E aí, Bruna, seu irmão tá lá em cima? Sei lá. Por que você tá vendo aqui a gente saber que você tá lá em cima? Eu, né? Sabia, eu não ia fazer isso. Pô, Bruna, já deu, né? Namora seu irmão já tem cinco meses. Você continua fazendo questão de lembrar da existência dessa ex dele toda hora. Qual o sobremão comigo? Nunca te fiz nada. Peraí, você acha que eu tô atrasada até o tempo? Não, por favor, me dá uma explicação. Não aguenta mais. Você quer saber mesmo? Até agora você não entendeu que o meu problema é você. Jura? Desde que você começou a namorar com meu irmão, cara, eu não reconheço mais ele. Antes ele conversava comigo, me contava as coisas. Ele realmente era meu amigo. Tudo que eu tentei desde que eu comecei a namorar o Luca e te conheci foi ser sua amiga. Mas parece que você não deixa. Tá sempre tentando me deixar mal. Qualquer oportunidade que você tem, você fala da Sabrina como tudo era maravilhoso. Quando ela era namorada do Luca, como você acha que eu me sinto? Realmente era tudo maravilhoso. Poxa, se coloca no meu lugar. Ontem, por exemplo, precisava daquele show todo? Precisava ter me deixado naquela situação na frente da família inteira? Não dá pra gente pelo menos ter uma convivência boa? Não é possível? Olha, por mais que um de suporte, eu amo meu irmão, tá? E por ele, eu te dou uma chance. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Você vai perceber, eu não faço o irmão de você. A gente pode ser amiga além de cunhada. É, pode demorar um pouco, mas quem sabe? Vai lá, ele tá lá em cima, sim. Tá, eu vou lá. Mas que bom que a gente teve essa conversa. O Luca vai ficar bem feliz. Tá bom. Beijo. Beijo. E aí, amiga, Sabrina, tá me ouvindo? Já já eu consigo fazer esse seminário. Aham, tá achando que a gente é amiguinha agora. O irmão vai ser todo seu de novo. Já tá aí, tá bom. Tô indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.